Sobre as buscas por aquele helicóptero que saiu da capital paulista no dia 31 de dezembro com o destino à Ilha Bela, litoral norte do estado de São Paulo. Olha só o registro que chega agora. Um vídeo que mostra um helicóptero na rodovia dos Tamoios. E essa aeronave pode ser essa que desapareceu em São Paulo. Essa imagem foi gravada por uma câmera de segurança na região de Paraibuna e dá para perceber nessa imagem o helicóptero voando mais baixo. É esse ponto aqui em destaque nessa imagem. Um helicóptero voando mais baixo, já aqui muito próximo às árvores. A gente está falando de uma região de mata fechada e o helicóptero perdendo altitude, o que chama muito a atenção nesse vídeo. O helicóptero aparece por cerca de 20 segundos e em seguida ele sai do campo de visão, portanto não é possível ver nenhum sinal do que acontece a partir de então. Não tem ainda a confirmação de que se trata desse helicóptero que desapareceu no último dia 31 e que tinha quatro pessoas a bordo. Porém, é um vídeo que é utilizado nesse momento para essas investigações. Tem um trabalho intenso de buscas. Já chegamos aqui ao 12º dia desse trabalho. Qualquer novidade, qualquer informação é válida nesse momento para a Força Aérea Brasileira e para a Polícia Militar envolvidas nessa operação. Lembrando que até as famílias dos ocupantes dessa aeronave estão envolvidas nessas buscas, com operadores de drones monitorando a região onde foi localizado pela última vez essa aeronave. Lembrando que o piloto relatava as péssimas condições do tempo. Há inclusive vídeos feitos por uma das passageiras que mostrava o helicóptero coberto pela neblina e dando a dimensão da situação meteorológica naquele momento. E também há informações dos celulares. Aquele localizador dos celulares, eles estavam ativados. E isso também está auxiliando as equipes de resgate a definir esse raio de buscas. A gente vai monitorar também esse assunto. Qualquer atualização a gente vai te trazer durante a edição de hoje do CNN Novo Dia.